E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Little Town, lançado no Brasil pela Buró, do designer Shun. Não, vamos falar o nome do cara que ele é moral. Shun Ayataguchi. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vale a vale os 60 minutos real. Real mesmo, 60 minutos. E as mecânicas do jogo são, alocação de trabalhadores e colocação de peças. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador controla uma equipe de arquitetos. Já gostei. Que você deve mandar pra coletar recursos pra construir ou pra alimentar os trabalhadores ou pra construir prédios. Essas são as duas ações que você vai ter que escolher fazer na sua vez. E vai ter umas ações adicionais que eu vou explicar no bloco 2. E com isso você tentar desenvolver uma pequena cidade onde consiga gerar todos esses recursos e conseguir fazê-la funcionar. O jogo dura 4 rodadas e vence quem tiver mais pontos de vitória no final. Mas antes de irmos pro bloco 2, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que ajudem a gente absurdamente. Assim que chegar a notificação pra mim, eu já te adiciono no grupo do WhatsApp exclusivo pra quem apoia o canal e você participa de sorteios mensais de jogos. Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece a gente. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é a loja do Rio de Janeiro que tem o visual mais irado da cidade. É online também, então você pode ir lá no site deles, comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que foi essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sortei pros apoiadores do canal todo mês. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tava com o Little Town e o Alambra dentro da bolsa da Turnos, pegando na casa de um amigo meu. Eu tropecei, a bolsa voou, maluco, sei lá, uns 2 metros e meio, 3 metros. A única coisa que deu de ruim foi um recortadozinho aqui na caixa, que não dá nem pra ver. Aqui ó, foi um recortadozinho aqui, deu uma rachadinha aqui e mais nada. A bolsa é sinistra. No vídeo do Alambra eu vou mostrar como é que ficou o cantinho. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Antes de ir pro bloco 2, eu quero te pedir o seguinte. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer e dar aquele joinha da confiança. Vamos pro bloco 2. Dependendo do número de jogadores, a quantidade de peça de casinha e de trabalhador vai mudar. E cartas de objetivo também, que vão te ajudar a fazer pontuação extra. Tirando isso, cada jogador começa com 3 moedinhas. Como é que funciona a sua rodada? Você pode fazer uma de duas ações. Coletar e ativar os prédios ou criar uma construção. Então o que eu vou fazer? Eu vou alocar um trabalhador meu num espaço do tabuleiro e ele vai coletar. Como é que funciona essa coletagem? Eu vou pegar um de madeira e dois peixes. Eu pego tudo que tiver adjacente. Eu acho que não tá dando pra ver na gravação, mas isso aqui é graduado de forma quadrada. Então eu termino o turno com um recurso de madeira e dois recursos de peixe e deixo aqui do meu ladinho. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar aqui, ele vai pegar um de madeira aqui, dois de madeira aqui. Então ele acaba o turno dele com três recursos de madeira. Coloca aqui do ladinho. A quantidade de ações que vai durar cada turno que você marca aqui embaixo vai depender do número de trabalhadores que você tem, que é diretamente proporcional à quantidade de jogadores que tem na partida. O jogador vermelho, ao invés de colocar pra poder coletar e ativar, decidiu usar o trabalhador pra construir. Então ele vai colocar pra construir, vai pagar uma madeira que ele tem e vai construir um campo de trigo. Ele pode escolher qualquer local do tabuleiro desde que não seja um local que já tenha algum tipo de recurso ou um jogador. Então ele chega e bota o campo de trigo aqui, pega uma casinha dele e coloca aqui pra dizer que pertence a ele. Nesse momento ele pontua três pontos de vitória, que é o quanto essa construção dá quando ela é feita. O jogador branco também vai optar por construir. Ao invés de colocar, ele bota o trabalhador dele aqui, vai pegar as três madeiras que ele tem e vai construir este prédio aqui, que custa cinco pontos de vitória e eu posso pagar dois dinheiros pra pegar duas pedras. O jogador branco decide construir aqui, pega uma casinha dele e coloca ali. Agora, quando você aloca, além dos recursos que já vêm impressos no tabuleiro, você vai fazer as construções que tem em volta. Então, por exemplo, se esse jogador vermelho coloca aqui, ele vai pegar um peixe, uma pedra e vai ativar aqui, que é pegar um trigo. Então ele terminaria o turno dessa maneira aqui, um peixe, um trigo e uma pedra. Aí vamos supor que o jogador branco coloque aqui. Ele vai pegar uma pedra e um peixe, que é o que está em volta dele ali. Pegar uma pedra e vai pegar um peixe. Nesse momento, ele está também adjacente a uma construção do vermelho. Se ele quiser ativar aqui pra pegar um trigo, ele tem que pagar uma moeda pro jogador vermelho. Lembrando que a sequência que você coleta, que você ativa as construções ou pega os recursos, é você que define. Existem duas ações adicionais. Uma delas é você completar uma carta de objetivo que tenha na sua mão. Você não precisa gastar uma ação. Se você cumpriu o que a carta de objetivo fala, essa ação adicional você pode chegar a fazer. Você baixa a carta, diz o objetivo que você cumpriu e anda os pontos de vitória que a cartinha deu. A outra ação também é bem interessante. Você pode gastar três dinheiros pra pegar qualquer recurso. E você pode fazer esse pagamento de três dinheiros antes de começar a ativar. Então, se por acaso você quer ativar um prédio, mas você não tem aquele recurso, você pode pagar três dinheiros e ativar o prédio. Essas ações você pode fazer quantas vezes você quiser na sua vez, desde que você tenha como cumpri-las. Quando você colocar todos os trabalhadores que foram definidos pelo número de jogadores da partida, a rodada acaba. E aí você precisa pagar um de comida pra cada trabalhador. E o que é recurso de comida? É peixe e trigo. Você paga um pra um, tá resolvido. Se você não pagar, você perde três pontos de vitória. Feito isso, você passa a rodada pra cá, recolhe todos os trabalhadores, né? Cada jogador recolhe os seus trabalhadores. Os prédios ficam no tabuleiro com as suas casinhas e a gente volta a todo o processo. Vai colocar o trabalhador, vai coletar. Esses prédios vão começar a entrar aqui, vai começar a ficar um pouco apertado. Lembre-se, o prédio só pode entrar no local que tiver vazio e você não pode alocar um trabalhador em cima de um prédio ou de um local onde tem um recurso. O jogo termina no final da quarta rodada e a pontuação já vai estar definida aqui. Porque sempre que você fizer algum tipo de pontuação, você coloca. A não ser duas construções que vão pontuar, dependendo das condições que estiverem ao redor dela. A essas duas construções você pontua só quando a rodada terminar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Little Town pela primeira vez? Fique ligado, no final de cada rodada, você tem que ter comida pra poder alimentar os seus trabalhadores. Então não vai se empolgar de sair pegando pedra e madeira e não ter peixe e soja lá, trigo, pra poder alimentar as pessoas. São três pontos negativos pra cada um que você não alimentar. Fique ligado nisso. E outra, tente otimizar a colocação dos seus prédios de forma que você consiga utilizá-los mesmo se outro jogador for utilizá-los também. Porque se o cara for lá e pagar, ele pode usar e bloqueia você de alocar o seu trabalhador. Então tenha muito cuidado na hora que você for colocar os seus prédios pra ter uma opção de utilizá-los e não ter uma só opção, né? Tem muita gente que bota um monte de prédiozinho em volta achando que vai ocupar um meio bonitão. Mas o outro jogador pode colocar o trabalhador dele ali e pagar pra usar. Quebrou tua cara, sacou? Você vai ficar cheio de dinheiro, mas não vai conseguir utilizar os seus prédios. Então fica ligado nisso. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 7.8. Caraca, Fabrício, quer dizer que você não gostou do jogo? Calma, não tô falando isso. O Little Town é um jogo bem levezinho, bem simplesinho, ótimo pra você aprender as mecânicas de alocação de trabalhadores e colocação de peças. Então, pra mim, o Fabrício, que já joga há muito tempo, que já conhece outros jogos de alocação de trabalhadores e tal, ele não... tipo assim, não é que ele não somou nada. Mas ele não foi tão atraente. Gostei, tá? Jogaria mais vezes e tal, porque ele é bem levezinho, bem facilzinho de enrolar, mas não somou muita coisa ao que eu conheço sobre os jogos de alocação de trabalhadores e de colocação de peças. Porém, se você é novo, e tem muita gente nova que entrou no hobby aí no último ano por causa da quarentena, ele é perfeito pra você entender como é que funciona as mecânicas de alocação de trabalhadores, como é que você se prepara pra poder alimentar. Por exemplo, tem um monte de jogo aí cascudo, médiozinho, mais pesadinho, que pune absurdamente se você não alimentar os seus trabalhadores. Então, o Little Town, ele é o tipo de jogo que já vai ensinando essa galera a se preparar pra jogos mais pesados, como, por exemplo, o Agrícola, que é o pai do Work Placement, né? Do alocação de trabalhadores, né? Que é um jogo super médio pra pesado. E o Little Town, ele é mais suave e vai te preparar pra esses jogos mais pesados. Então, o Fabrício, com a bagagem que tem, com o tempo de jogo que tem, anda até 7.8. Mas se eu fosse novo aí, começando agora, estivesse conhecendo o jogo, facilmente minha lata seria 8. Seria um jogo que eu gostaria muito e que eu jogaria mais vezes pra poder pegar a manha. Hoje, eu me vejo jogando ele, não usando a configuração básica que ele pede pra você colocar os prédiozinhos que tem um corvozinho, se eu não me engano. Eu ia embaralhar tudo e ia botar as peças ali pra dar um tchararã a mais. Pra ficar um pouco mais complexo essa alocação de trabalhadores, esse controle ali diário. E uma outra coisa, não é controle diário, mas a ocupação do tabuleiro. E uma outra coisa que eu percebi, eu joguei em 3. E quando você joga em 4 pessoas, é bem provável que o tabuleiro vai ficar mais apertado, vai ficar mais difícil você conseguir colocar os pedaços na mesa. Ele tem configuração diferenciada pro número de pessoas. Conforme mais pessoas você joga, menos trabalhadores você tem. Então, teoricamente, você colocaria mais prédios jogando com menos pessoas na sua vez. Você teria mais opções de colocar prédio. Mas com 4 pessoas, a marcação ficaria mais difícil. Então, eu acredito que quando eu for jogar com 4 pessoas, assim que a gente poder aglomerar com geral, o jogo vai ficar mais apertado. Nessa jogatina que eu fiz com 3 pessoas, ficou mais suave colocar ali as marcações, o que não desmerece o jogo. O que eu acredito que, pra galera que já tá há mais tempo no mercado, que já tá jogando há mais tempo, o Little Town vai ser um jogo de alocação de trabalhadores bem simples e de iniciamento de recurso bem tranquilinho, bem leve. Tem um esquema muito bacana, que é o lance de você completar as missões ali. Você tem umas missões secretas que você completa, você vai ganhando ponto extra. Então, isso é bacana pra quem já joga há muito tempo. E pra quem tá entrando nesse mundinho, é muito maneiro. Porque você vai ter que se concentrar pra poder entender que não é só fazer o básico. Tem que tentar fazer aqueles objetivos. Então, pra quem já é mais antigo, talvez não tenha muito interesse em jogar ele mais vezes, porque ele é muito simplório. Assim, né? Não é simplório, né? Porque às vezes tu pode falar assim, caraca, o jogo é bobo. O jogo não é bobo. Só que pra quem já tá, macaco velho, jogando o jogo de alocação de trabalhadores, porra, tomando pontuação negativa, porque não alimentou, porque não conseguiu cumprir o contrato, esse jogo aqui é mamão com açúcar. Mas pra quem tá chegando no hobby agora, joga o Little Town, pra você já dar aquele primeiro passo ali, pra poder jogar jogos euros mais punitivos, né? Porque aqui, se você não alimentar, tu vai tomar menos três pontos. Se você não alimentar em outros jogos, porra, às vezes você perde o trabalhador, ele morre, então você não consegue voltar. Às vezes você não consegue pagar alguma coisa de contrato, você perde os prédios que você construiu. Aqui tu não perde prédio, vai tomar pelo menos três pontos negativos. Então eu posso dizer que o Little Town, ele vai formando aquela casquinha na galera mais nova, naquela galera que tá entrando no hobby há pouco tempo e quer ter um jogo de alocação de trabalhadores aí, um pouco punitivo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva, que fortalece a gente absurdamente. Dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais!